Entra no carro, que você vai saber Me reportou uma palavra muito boa Falada pelo pastor Carlos Nunes André, se você convida alguém para uma festa Por mais que você vá falar de uma convida O cara vai com expectativa de festa Ele espera ter festa, ele vai ver uma festa Ele vai sentir Agora, se você convida para ir para a igreja É melhor convidar para a igreja Não, não quero ir não, beleza Porque quando convida para uma festa E dá para o cara uma festa Exatamente, é como você convidar o camarada para um futebol A igreja tem lá o seu timezinho de futebol E a gente, olha só, tem um futebol sexta-feira Vamos bater uma bolinha e tal O cara, beleza, vou para o futebol Só que a intenção, não, não Eu quero que esse cara vá lá Porque tem sempre uma pregação A gente vai pregar para ele Porque o cara não está interessado na pregação A expectativa dele é o futebol Mas aconteceu, aí dali, vamos para o culto O cara foi no culto Mas para que para um culto? Não, não, porque a galera do futebol vai estar lá Então todo o foco dele é participar daquele grupo que joga o futebol Então Jesus, para ele, não é não interessante Alguém pode dizer assim, mas pastor Isso aí é como engodar É uma estratégia É uma estratégia, como engodar Veja bem, mas não funciona Porque o dia que acabar o futebol, acabou a atratividade Essa é a questão de estratégia Acabou Mas deixa até ali Isso na área da música Quantos músicos foram para a igreja Por conta da música Eu toquei muito tempo na igreja No meio secular O número de músicos na igreja Que foram para a igreja Estão, muitos estão na igreja hoje Por conta dos instrumentos Por causa do desenvolvimento Que a música agrada Exatamente, e porque ali eles se desenvolveram mais Mas que eles não estão nem aí para Cristo Essa questão de estratégia Temos que tomar cuidado É necessário É, não, peraí, mas temos que tomar cuidado O apóstolo Paulo diz assim Fiz-me de fraco para com os fracos Para ganhar os fracos Mas em nenhum momento ele admite se promiscuir com a fraqueza do fraco Hoje nós temos aí a chamada estratégia E se você me permite De repente vocês vão discordar Eu vou especificar aqui Botar bloco de carnaval na rua Eu tenho toda a aversão a isso Com todo respeito a quem pensa diferente Sabe por quê? Se nós sairmos agora Para pregarmos o evangelho na rua Nós vamos alcançar aquele pessoal Que vai estar no carnaval lá no fevereiro Eu não preciso botar um bloco Se eu quero ir um pouco mais Eu espero a passeata de carnaval Eu vou na margem ali e distribuo o folheto No momento que eu boto um bloco Saio no jornal no dia seguinte assim Carnaval é uma festa tão irresistível Que até os evangélicos aderiram a ela Pregou o evangelho Ou escandalizou o evangelho? Então, no exercício Da estratégia Eu tenho que tomar cuidado Como Paulo diz aos romanos Para que pregando aos outros Eu mesmo não venha a ser condenado Então, uma coisa é estratégia Muito sutil a diferença Porém radical Outra coisa é assentar-se A roda dos escarnecedores Guarda isso Agora, eu acho o seguinte A questão de estratégia É válida Mas eu acho que a estratégia bíblica É mais ainda Porque qual é a estratégia bíblica? Diz assim E cooperava o Senhor com eles Com sinais prodígios e maravilhas É que para isso tem um preço, César Eu tenho encontrado pastores tão rasos Eu disse que nesses quatro meses Eu encontrei gente que eu tive vontade de bater Eu tive vontade de tirar do público E dizer assim Você é um impostor Esse não é o pregador O pastor da igreja Esse camarada tomou o lugar dele Se mascarou Isso é um disfarce Isso aqui é um programa de espião Não é possível Alguém Porque você não via Não via Nas palavras Alguém em contato com Diz a Bíblia que quando os discípulos foram presos As pessoas que o questionavam Sabiam que eles eram homens Ignorantes e sem cultura Mas que eles haviam estado com Jesus O que é que marcava as pessoas? Esses homens falam O próprio Pedro quando começa a querer voltar ao velho linguajar A mulher diz assim Não, mas o teu linguajar te denuncia Ou seja, o contato com Jesus Aqueles três anos e meio com Jesus Marcou a vida dele Então nós não queremos pagar o preço O preço da leitura da Bíblia Eu fui numa grande igreja E a pastora da igreja pregou 20 minutos Sobre a Bartimeu e sobre a capa E ela falou uma coisa que eu ouvi Quando eu tinha sete anos de idade Na escola dominical do meu avô Que era a Semana Alfabeto E eu falei, não acredito Uma multidão lá Que só tinha aquela oportunidade A igreja um domingo Precisando ser confrontado do pecado Daquela semana Ser lavado pelo poder da palavra Jesus falou que a palavra lava E em vez de pregar a palavra A mulher encheu linguiça por 20 minutos Eu peguei o telefone No dia seguinte Falei, pastora, estive na sua igreja E eu queria humildemente Me colocar à sua disposição Eu sou professor de exegese bíblica E eu queria dizer que eu estou à sua disposição Para uma vez por semana Sentar com a senhora E abrir bíblia com a senhora Ela desligou o telefone ofendida Ela deveria sentir ofendida Com o que ela pregou no domingo Como tanta gente tem pregado no domingo Você percebe nitidamente, André Falta de um tempo com a palavra Como é que você quer ser Eu vou usar a profissão do meu amigo aqui Tem gente que se forma Hoje tem um monte de advogados por aí Eu estou, faltam dois aninhos para eu concluir Voltei para a Fábio Quero fazer direito Porque sempre foi um sonho Agora, você já viu Você conversando com alguns advogados Você sabe quem tem o diploma E quem exerce E quem estuda E quem se atualiza Com o médico Você sabe quem estuda E quem atualiza E você encontra um monte de gente Que não busca na palavra Ele é ministro de um monte de coisa Menos ministro da palavra E aí não tem o preço Qual é a grande estratégia A vida santa A vida não está De cara na Bíblia Deus vai cooperar com ele As pessoas vão ser atraídas Pelo poder do Evangelho Eu ainda acho Menos mal uma situação dessa Pelo menos não se tem todo um floreamento De ambiente, de estratégia Quer ver? Deixa eu entrar num assunto mais pesado Para a gente debater um pouco aqui De igrejas que se assemelham A boate Casa de show Porque eu quero chegar nisso Eu tenho meus pensamentos A favor e contrários Contra alguns tipos de atitudes E de estratégias dessas Que eu já vi a fundo Já pesquisei Já vi pessoas envolvidas Em comprometimento Porém, uma cena me deixou Uma vez muito chocado Quando fizeram uma festa Fantasia, gospel Daquela de Não, mas aqui a gente ganha vidas Para Jesus, não sei o que E aí é uma festa de fantasia Então eu falei Vamos ver como é que é esse negócio E num certo momento Eu vi um rapaz vestido de Jesus Com os discípulos Fantasiado E tocando os técnicos O cara Como se fosse Jesus E seus discípulos E até o Judas Ele botou uma cordinha aqui A redor Na cabeça E começou a dançar E eu olhei aquilo Eu falo Caramba Eu me senti envergonhado Me senti constrangido Mas essa Meu irmão Jesus Entra aqui agora Ele não vira a mesa não Ele sai dando pesco-taco Essas atividades, André Eu tenho muita preocupação Quando isso se assemelha E aí eu ouço de amigos do mundo Falo Mas isso aqui é a igreja Caramba Exatamente Quando você ouve de um mundano Um ambiente desse Quando o perigo Quando a estratégia Escandaliza mais do que é de É a espécie É a espécie É a espécie Quem escandaliza O mundano Isso aqui é coisa de evangélico Escandalizou o mundano Aí Isso aí é pra quê? Pra suprir uma necessidade A igreja está caminhando E suprir necessidade Eu acho isso terrível Não há nada mais no evangelho Que me aborreça Do que eu ouvir a expressão Não Nós precisamos Gerar um ambiente Pra esses jovens Senão eles vão pro mundo Meu Deus A Bíblia não é suficiente Pra manter os jovens na igreja Então não O mundo está tendo uma festa O poder de Deus O poder de Deus O mundo está mais atrativo Exatamente O mundo está mais atrativo Tem uma festa técnica no mundo Tem que ter uma festa técnica no evangelho O trabalho específico Para o jovem Para o adolescente Para a criança É necessário Sim Com a linguagem adequada Não imagina Eu estou falando dessa coisa do técnico Não Tem uma igreja que coloca um presbítero O cascudo pra ser líder dos jovens Não pode Aí o cara também Também temos que tomar cuidado com isso É uma coisa é uma atividade O problema é a estratégia Quando ela violenta princípios Exatamente Aí é que está o problema Eu tenho dificuldade É com essa fala De que nós precisamos ter aqui Se não perderemos os nossos jovens Espera aí O que mantém esse jovem na igreja Se for a festa técnica Espera aí Um dia ele vai crescer Aí ele vai gostar De um outro ritmo De uma outra coisa Vai ter que fazer uma outra coisa Será que ele continuará indo pra igreja Se não tiver a festa técnica Se não tiver a festa técnica que traz ele Não tem que ter Então o que acontece Quando se ensina o evangelho Eu tenho filho já com 26 anos E minha filha aprendeu o evangelho Meu filho aprendeu o evangelho E o evangelho que eu ensinava pra eles É de que Jesus cura, liberta e salva Ele é teu amigo É teu salvador Ele é tudo pra você Sem Jesus você não é nada Então o cara cresceu O cara hoje é um homem Mas ele sabe Que sem Jesus ele não é nada Então ele sabe Ele vai viver Ele vai sair Ele vai filtrar as coisas O que é de Deus O que não é O problema é que quando se mistura E tá uma misturada A igreja está alugando espaços Pra poder fazer cultos Não é pra fazer festa pros jovens Não é pra fazer uma atividade Onde a galera jovem vai se reunir Adequada Adequada Não Vamos fazer ali um espaço gospel E vamos reunir os jovens ali E tal Vamos tocar uma música assim Assim Não é um culto É um espaço jovem É diferente Não, não Vamos fazer um culto E a proposta é fazer um culto Olha queridos Quando se faz culto É pra adorar a Deus Tem tudo lá Menos adoração Até porque se for estruturada Na ausência de Cristo Na relação Não vai a frente E é o que o André colocou Quando tirar Aquele show A igreja sai O cara sai Então o melhor é estruturar Na palavra Que a palavra nunca sai A palavra nunca sai Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras Não há onde passar Passa a festa técnica Passou a minha época Tinha muita coisa Tinha muito rock Tinha muito Passou Passou Eu mudei Tem que ter a terminologia adequada O jeito adequado Para o jovem e o adolescente Tudo bem Mas sem querer colocar uma estrela Vai dizer que isso é o que vai manter Não Aí tem a chamada estratégia Que denigre Que deteriora O princípio Não é estratégia Isso aí é um erro É grave Até porque Esse ato estratégico Acaba gerando Muitas vezes A distorção Eu vivi Uma situação Presenciei isso Fiquei muito preocupado Cheguei ao ponto Pastores De suspendermos Lá na igreja As chamadas Campanha Por um determinado tempo Eu sou assembleano Pastor Martins É assembleano E as assembleias de Deus Ela é Movida muitas vezes Pela campanha E eu percebi Né Orando a Deus Eu percebi Que essas campanhas Elas estavam Gerando um problema Grande na igreja Eu precisava Tomar uma medida drástica Ao ponto De uma irmã Passar mal Próximo da igreja Baterem lá Correndo Me chamar E eu fui lá Ela de uma outra Denominação E na igreja dela Fazia-se a campanha Da farinha na panela Eita Deus E aí Levavam-se pra casa Era um distribuído No culto Um saquinho de farinha E a irmã Estava possessa Uma pessoa Na casa dela Uma senhora Que estava na residência Dessa irmã Estava possessa E quando eu entrei A boca dela Estava toda branca Eu falei Gente, ela está babando Ela está tendo Uma corrupção Uma torrada de farinha Será que não é o caso De a gente levar Para o hospital Não, pastor Isso aqui É a campanha da farinha Falei Não, então traz água E joga lá Senão vai matar As mulheres aqui Então eu me vi Sabe, constrangido A parar um pouco Com a campanha Você quer espiritualizar tudo Porque na verdade Na verdade Acaba virando Um entretenimento As campanhas Se não tomarmos cuidado Vira um entretenimento Que é o culto da campanha É o culto Onde recebemos Maior quantidade De visitantes Pessoas que são Amigas do evangelho É onde Jesus abençoa Simpatizantes do evangelho É o culto da campanha Que Jesus abençoa Tudo que sai do natural Tudo que sai do natural Quer ver, alegrar o povo Vão subir no monte Para orar Porque é diferente Só que a pessoa se esquece Que Jesus só subiu no monte Porque estava todo mundo Ali embaixo Se todo mundo tivesse Silenciado Mas Jesus teria Descido no monte Para ficar só Então É diferente A grada Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Eu vou falar sobre Talvez uma implicação Um resultado Que talvez pode acontecer Desse evangelho Do entretenimento Que são Super segmentações De igrejas Eu vejo um pouco Desse viés São igrejas Onde São para uma tribo Específica O que vocês acham disso? Porque igreja Eu vejo como um local Onde eu posso entrar Com 10 anos de idade E ficar até 80 E tem espaço para mim Para o meu filho Para o meu neto Para o meu avô É um local de família Hoje a gente consegue Começa a ter igrejas segmentadas E eles até falam isso Olha, isso aqui é igreja De 25 a 35 anos Qualquer coisa Para cima e para baixo Não tem espaço aqui É bom É necessário isso Eu vejo estratégia nisso Mas é saudável isso? Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Para o último bloco Não sai daí Mantenados Volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim